Para você que está procurando esse produto aí, arminha elétrica de gel, arminha de gel, produto virou raridade. Essa daqui custou 120 reais e hoje ela está aí no mercado a cerca de 350 a 400. Então vamos buscar aí novas formas de importar ou vamos nas dicas, né? Que está difícil. Está aí o produto. Realmente está muito caro, então acompanha o vídeo aí para a gente ver. A nova febre de São Paulo aí do Brasil, mundial, arminha de gel elétrica. Quem não sabe encontrar, vamos tentar buscar uma solução. Bom dia família, estou aqui no centro de São Paulo, estou aqui buscando as arminhas de gel aí. Estou no shopping Havana, estava fechado sábado passado. E o contato? Fim do mês chega. Então, hoje ninguém está tendo produto. Aqui no estoque está complicado. Vai ter que aguardar um pouco aí, chegar a reposição de mercadoria para o dia das crianças aí. Aí de novo o contato. Vamos dar uma pesquisada aí para ver se tem mais alguma coisa. Um modelo, da Minnie, hein? Ah, é? O que é isso aí? Ah, não pode. Não pode. Essa aqui é a loja Também na entrada Vai ser bem fácil Hoje ninguém tem produto E provavelmente esse local Vai ser um dos mais baratos Bem fácil aqui Deixar bem a banana Deixar 25 ainda Carlos Souza Nazaré Esquina com a 25 de março Aí ó, duas por 500, uma por 300 E a grande? 600 Você pegou 15 mil só pra vender no varejo, certo? Aí ó Então esqueça o atacado Não tem atacado, ninguém tem É previsão pra chegar só no final de outubro Que mesmo meu mano, obrigado hein Minha família na pajé, todo mundo procurando Hoje deu um apagão aqui nas luzes Todo mundo procurando as arminhas aí ó Virou o preço de ouro E aí paixão, fala dessa arminha aí 250 pai E a outra? 120 varejo, 100 reais atacado, 230 na atacada Essa aqui também é a mesma fita? Essa você tem que puxar Ah, pode pôr Essa é de Airsoft também E a varela por dia 120 a carboninha Demorou meu mano O produto mais procurado aí que mano Vambora Virou febre a família Agora vai ter que aguardar o barulho abaixar O ruim de posição Aí ó O lugar que vende barato tá caro Fih, 200 200 não atacado meu patrão Aí ó Quem comprou, comprou E agora Quem não comprou chora É complicado É complicado